Oi, eu acabei de chegar do meu trabalho e eu tô com uma coisa na cabeça e foi o que me motivou a gravar esse vídeo Eu recebi um e-mail de uma menina e eu respondi pra ela, me respondeu, respondi, ela me respondeu e virou um grande papo de psicólogo E aí eu tô com isso na cabeça hoje e foi por isso que eu resolvi gravar Eu vou abrir meu e-mail e vou ler porque eu acho que vai ser melhor do que eu tentar explicar a situação Vou pegar aqui no meu telefone É o seguinte, ela tá tentando aprender a costurar, tá bem no comecinho e ela fez umas aulas com a mãe dela Tentou fazer alguma coisa com a mãe dela e deu confusão, eu vou ler o e-mail Paty, estou assistindo os seus vídeos e amando Há muito tempo tenho vontade de aprender a costurar, mas sinto que não tenho facilidade Nunca fiz curso, mas minha mãe costura super bem, então pedi para que ela me ensinasse a costurar Tentamos por duas vezes, mas rolou muita confusão e briga dos dois lados Parece que uma não tem paciência com a outra e por isso prefiro assistir os seus vídeos no Youtube Fico babando na sua facilidade de fazer as coisas e explicar a costura Faz tempo que vejo vídeos de costura no Youtube, mas nenhum tem sua qualidade e clareza nas explicações Muito obrigada! De nada! Mas me diz, você aprendeu a costurar com a sua mãe? Como foi? E aí eu respondi o e-mail dela e a gente ficou conversando E ela permitiu que eu colocasse esse assunto, né, deixasse esse assunto em aberto aqui Então assim, eu sei que esse assunto é um pouco delicado, mas eu vou contar um pouco da história Bom, eu não aprendi a costurar oficialmente com a minha mãe, assim, não foi ela que me passou tudo o que eu sei Na verdade, se eu fosse listar todo mundo que me passou tudo o que eu sei, eu ia ter uma lista daqui até o Brasil Mas quando eu quis aprender a costurar, isso já tem uns anos, há uns 10 anos atrás, mais ou menos Eu devia ter uns 21, 22 Entreguei minha idade, ó É, há uns 10 anos atrás eu procurei uma escola E naquela época eu não tinha, assim, muita informação como tem hoje Não tinha esse monte de blog, não tinha esse monte de informação na internet, grupos no Facebook, então nada disso Isso nem existia E eu achei uma escola que, na verdade, eu fiz umas aulas, mas eu não me adaptei à escola Porque, assim, eles não tinham um... Na verdade, nem era uma escola, era uma loja de máquinas que tinha uma sala onde tinha uma professora Que ensinava as pessoas que queriam fazer aula de costura, mais ou menos isso Então não existia, tipo, um curso de costura Você chegava e ela ia te auxiliando Eu lembro que foi uma professora super legal que me atendeu Foi uma senhorinha muito fofa Mas eu não me adaptei à escola Não tô dizendo que era ruim Mas só que eu não me adaptei Porque, por exemplo, no primeiro dia que eu tava lá Ela me deu uma manga pra fazer E eu nunca tinha feito absolutamente nada de costura Nada Eu nunca tinha, assim, ligado uma máquina, passado a linha e feito uma costura que seja Nada Então eu não sabia nem que, tipo, tinha a linha de cima e a bobina embaixo, sabe? Eu não sabia nada E apesar de minha mãe sempre ter tido máquina em casa E eu conviver com aquilo, assim, né? Eu sabia, mentira, eu sabia que isso tinha bobina Eu sempre convivi com isso Mas eu não tinha a habilidade Eu não sabia mexer, não conhecia todas as coisas Então, quando ela me deu aquela manga pra costurar Foi horrível, porque eu não sabia fazer nada Eu não conseguia encaixar a manga no tecido que ela me deu Eu desmanchei várias vezes Eu fiquei nervosa E eu desmanchei tanto que o tecido esfarelou, assim Era um tecido bem ralinho, tipo um murinho, assim Ele esfarelou E, então, assim, era muito difícil pra mim E eu fiz algumas aulas lá, mas não muitas Depois eu meio que segui por conta Assim, minha mãe me ajudou Tive uma prima que me ajudou Então, eu entendo um pouco o que ela fala Porque eu já presenciei isso E eu dei aula pra muitas meninas que também tentaram aprender Eu com a mãe, ou com a avó, ou com a tia Ou, sei lá, com uma costureira do bairro E tiveram os mesmos tipos de problema Então, eu respondi pra ela duas coisas Que é o que eu quero falar aqui Mas, assim, eu quero deixar claro que isso é só a minha opinião Não é uma verdade absoluta É só uma coisa que eu acho A primeira coisa é que, assim Não é porque a pessoa sabe costurar muito bem Que ela sabe passar aquela informação São duas coisas diferentes Você saber fazer e você saber passar isso pra outra pessoa Tem gente que consegue fazer duas coisas Tem gente que é melhor passando a informação Tem gente que é melhor só costurando Ou cozinhando, ou seja o que for Então, assim, eu acho que nesse momento Depois que você entende que nem todo mundo sabe passar isso Eu acho que é hora de exercitar um pouquinho a paciência Se isso acontece com você em alguma coisa similar Porque, às vezes, a pessoa que tá te ensinando Ela tá fazendo um esforço sobrenatural Porque não é natural pra ela de passar aquela informação E não é que ela não passa porque ela é ruim Ou porque ela não quer, ou etc É porque não é fácil, não é natural Não é... como que é? Não sei uma palavra pra dizer, tipo, fácil mesmo Porque tem coisas que pra uma as pessoas são muito fáceis Fácil, 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 fácil Ah, é fácil de fazer Então, assim, a gente tem que ter paciência É porque o outro, às vezes, não tá confortável naquilo E não é porque ele é ruim ou porque ele não gosta É porque não é natural Como é o costurar dele Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com o outro E tentar se colocar no lugar do outro, sabe? Exercitar um pouquinho a empatia Se colocar no lugar do outro, mas sendo o outro Não sendo quem a gente é Porque sendo quem a gente é, a gente acaba julgando Brigando Tendo confusão Então, assim, não é fácil É realmente um exercício bem difícil Mas eu acho que a paciência é a chave, assim, pra isso Então, o que eu disse pra ela é Aprenda o que dá pra aprender com a sua mãe Vê o que dá pra absorver E busque informação fora Porque hoje em dia tem muita informação na internet No YouTube, no Facebook Enfim, em qualquer lugar Você encontra tudo o que você quiser Tem livros, em biblioteca Você encontra Sempre tem alguém que faz alguma coisa ou consegue Enfim, em blogs mesmo Tem muita informação Então, aprenda o que dá pra aprender E continua pesquisando Porque a informação, ela tá aí Tá disponível em todos os lugares Uma vez aconteceu uma coisa comigo Que foi mais ou menos a mesma coisa Só que é o contrário Faz bastante tempo Foi na época que eu trabalhava com design gráfico ainda E eu fui fazer um curso de direção de arte E o curso era incrível O professor era incrível Pensa num professor incrível Sabe aquele professor incrível Que a sala inteira fica, assim, hipnotizada Ouvindo Tudo que ele falava era legal Todo mundo, assim, enlouquecido com aquelas aulas Todo mundo chegava cedo Era todo sábado o curso Sábado o dia inteiro Todo mundo chegava cedo Todo mundo tava animado Porque a aula do professor era muito boa E, sabe, rica, assim Cheia de informação Cheia de referências legais Era muito boa Até que no final do curso A gente tava trocando portfólio Entre os alunos Trocando cartão Aquela coisa E o professor veio mostrar pra gente O portfólio dele E a gente, tipo, meio que foi geral Assim, ninguém acreditou Que aquele professor tão bom Tão criativo Com tantas ideias Tanta informação massa, assim, na cabeça Tinha um trabalho, assim, tão ruim Não é que era ruim É que era pobre, sabe? Tipo, perto de tudo que ele era como professor O trabalho final era, assim, pobre Simples Sei lá, poderia ser um trabalho meu Não dele Que era, tipo, uau! E, tipo, foi mais ou menos a mesma coisa Só que é o contrário Ele explicava muito bem Ele conseguia seduzir todos os alunos E ensinar E as pessoas se sentiam aprendendo E, nossa, motivadas e felizes Porque ele era um excelente professor Mas o trabalho dele era meio pobre Sei lá Eu como falei Poderia ser um trabalho meu, sabe? Não era excepcional Então, é mais ou menos a mesma coisa O contrário E a sala inteira ficou Nossa, né? Não acredito que esse é o portfólio do professor E era E era aquilo E é o que é até hoje Ou não, não sei Tô falando isso Mas, assim, a impressão que eu tenho Ele deve continuar sendo um professor muito bom Deve continuar mantendo as salas de aula dele lotadas Porque ele era excelente mesmo Mas o trabalho em si era um trabalho simples Então, isso acontece Acontece dos dois lados Tanto quem sabe passar muito bem Ou quem sabe fazer muito bem Então, a gente tem que ter mesmo a paciência E absorver o que dá pra absorver E a segunda coisa que eu falei pra ela no e-mail É que eu aprendi a costurar Costurando Eu sei que parece meio bobo Eu sei que parece uma informação assim Tipo, né? Mas Eu sempre acreditei nisso Que a gente aprende fazendo mesmo Por mais que eu tenha dado muita aula em sala Por mais que eu ensine as coisas aqui no YouTube Por mais que, né? Existem professores incríveis por aí O professor, ele só dá o gatilho Ele só te mostra como é que faz É você que desenvolve Então, assim Quando você faz uma coisa uma vez E você faz ela muito bem Mas você não faz de novo Você só fez Quando você faz duas, três, quatro vezes Você fica craque Pensa comigo Se você fizer um bolo de chocolate maravilhoso Todo mundo comer e achar que ele tá delicioso E você nunca mais repetir Você sabe que você fez um bolo de chocolate E que ele ficou muito bom Só que ele ficou no seu passado Sei lá, ele só ficou Agora, quando você faz o bolo duas, três, quatro vezes Você fica craque Porque você sabe A temperatura do forno Qual é a melhor forma Qual é a melhor farinha E qual é a melhor forma de chegar naquele resultado Então, é repetindo É replicando aquela coisa que você vai aprender Eu sempre acho mesmo que Naquela hora que a gente erra Fica nervosa Joga o tecido pro lado E fala que nunca mais vai fazer aquilo Depois, sei lá Você vai tomar um banho Vai comer Vai ver um filme Depois você volta Pega Respira E volta pra máquina É aquele momento que você aprende Sabe É no silêncio da costura Sozinha que você aprende Não tem jeito Você pode ter a melhor professora do mundo Você pode ir lá pro ateliê da Chanel Fazer aula É sozinha Prestando atenção É tendo tipo Uma boa referência Claro É tendo de repente Um bom professor É tendo uma boa informação Vai te ajudar muito Mas a gente desenvolve as coisas ali No toque, sabe No tato Isso não tem jeito Isso não se compra Isso não se empresta Isso não se nada As pessoas podem sim Ser super inspiradoras pra gente Eu tenho várias pessoas que me inspiram Eu tenho vários mestres Já passei por vários mestres de costura na minha vida Pessoas que às vezes nem imaginam Mas me ensinam um monte de coisa Então a gente sempre absorve alguma coisa Mas a gente desenvolve fazendo Então por favor Não tenha medo de errar Não tenha medo de desmanchar De fazer Não ache que você não tem jeito Que você não tem talento Que enfim Talento é uma coisa que você constrói Então erre mesmo Desmancha mesmo Se tiver nervosa Larga lá Vai comer Vai fazer alguma coisa E depois você volta Pega e continua Porque quando você termina Por mais que ainda fique meio torto Por mais que o tecido fique meio feio Às vezes esfarela tanto Que a gente desmancha Por mais que fique esses micro defeitinhos Termina Porque quando você terminar Você vai ter refeito aquele processo Tantas vezes Que aí o negócio vai ter ficado bom Então é isso Espero que eu não tenha falado muita coisa Mas eu acho que a mensagem principal é Não tenha medo de errar De verdade Isso acontece com todo mundo Acontece comigo Com você Ou com qualquer outra pessoa Que esteja fazendo qualquer coisa Que seja manual Seja costura Comida Tricô Sei lá O que for que estiver fazendo Jardinagem Enfim Tem que ter paciência Porque todo dia Que a gente constrói É todo dia Fazendo um pouquinho Que a gente constrói um repertório Não vem do dia pra noite A gente não aprende A fazer as coisas do dia pra noite Eu admiro quem aprende Fazer as coisas do dia pra noite Porque eu acho que esses processos São sempre demorados Tanto que é um processo Não é um negócio rápido Não é um download De uma música Que você faz em 3 minutos Não É um negócio demorado Que a gente vai construindo mesmo Então De novo Absorva o que você tem Para absorver Com a sua mãe Ou com a sua professora Ou com a avó Ou com a vizinha Ou com quem for que seja Absorva o que dá ali Pesquise muito A informação de costura É muito ampla Tem muita coisa Para se fazer Para se pesquisar E tenha paciência Com o outro E principalmente consigo De verdade Tenha muita paciência Desse direito de errar Você não é obrigado Você não é obrigado A fazer uma coisa Sabe É brilhante Se você quiser aprender Tenha paciência E tente fazer Depois que você fizer Uma você faz outra E vai ficar melhor Que a anterior Vai ficar melhor Que a anterior Até que um dia Você alcança A sua excelência Que não tem que ser A excelência de ninguém Entendeu? Isso é pessoal Então É isso Se você gostou desse vídeo Aproveita para deixar aqui O seu comentário Ou se você quiser Dar o seu like Ou compartilhar Nas redes sociais Aproveite para se inscrever No canal E se quiser Assista os outros vídeos Que tem aqui E eu volto em breve Com mais um vídeo Sobre costura Ou algum assunto do tipo Tá bom? Até mais Tchau Tchau